nada mudou fala pessoal está começando mais um vlog sem ação aqui no youtube hoje o vídeo de hoje vai ser polêmico o vídeo aqui é pra gente fazer polêmica fez as perguntas viado meu filho não pode saber que sou eu que fez as perguntas nem ser burro caralho bote não pode saber como é que vai dizer que foi o que fiz as perguntas não pode saber não antes de copar ele ficou no papel por favor antes de começar o vídeo queria pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo já deixa o gostei aqui embaixo clique no gostei não recebo notificação dos vídeos porque não clica no gostei tem que ativar o sininho também hoje a gente vê um brincar de eu nunca vou explicar que mais ou menos como é a brincadeira eu vou fazer uma pergunta é uma pergunta aleatória se a eu nunca beijei um homem aí no caso de rafinha ele vai levantar já né porque ele já beijou o momento já beijou não eu tô tudo isso daquele dia que tem beijado pra mim na festa mergão você disse que tem como você ah é fazer as coisas a beba e esquece né eu sei que tá polêmico mas é sério a primeira logo para a gente ver se a gente é podre e fica olhando pra cá é só eu nunca tirei comida do lixo e comi eu nunca mando que eu fiz isso não eu nunca fiz assim eu vou beber mas que temos problema mas do lixo não do lixo não do lixo eu nunca tirei comida não mas do chão e comer eu já fiz e ainda fala no final o que não mata e engorda peraí pô vai dizer que nunca pegasse assim tu não tava em casa de bobeira e se querer tu ah tô com fome mais pegar o resto de comida do lixo e comer isso tudo é que eu faço isso aí 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 não vem dizer que eu fico pegando comida do lixo e comendo novo e bom e tu não cresce não é velho dentro a gente grava há quatro anos já e tu tem o mesmo tamanho desde o início do canal tu cresce por lado nem por lá tu cresça fia nem por lá tu cresce eu nunca dei pt peraí por peraí ó maior é o que é o que é o que cair no chão do que a gente vai no chão do que é mentiroso rafinha eu é porque quem bebe muito não se lembra não é do que vai parar porra cair no chão eu já vi eu já tive festa que deu pt rafinha no natal aqui mesmo do pt rafinha tu tá no jura eu juro rafinha virou alcoólatra vocês estão pensando que a brincadeira ele quer que eu seja ele mentira mentira sua meu filho rafinha rafinha teve um dia que tava com pirulito aqui embaixo de serra fêmea de espírito peraí peraí que eu vou pegar a vodka aqui jogou vodka no pirulito aí tá vendo que é verdade você virou o cara tá bebendo até pirulito com vodka aí tá dizendo que vai ficar gostoso tá mago eu já vi altas festas que você saiu carregado você saiu impossível nem você deu pt meu já vi você muito doido do que me tipamento que me que tu quer me tipo mentirosa você tá dizendo diga aqui pra galera meu irmão que você já deu você já pode ter saído muito muito mais no de pt de cair no chão já você já deu bem já eu caí no chão mas levantei eu caí no chão mas levantei você já deu pt já automaticamente quando você já cai porque já deu pt você já não tá se aguentando em pé você quer que me empurraram me empurrar a beleza eu nunca usei drogas espera aí pô espera aí pô espera aí meu irmão tu vai dizer que nunca tu nunca tomou uma coca-cola nunca bebeu uma cervejinha nunca tomasse um tilenol meu amigo droga 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 eu não tô falando de droga ilícita ou lista não droga em geral mesmo coca-cola é droga já já meu filho bota a plaquinha já vá bota a plaquinha já o já está estampado na sua festa aqui ó nessa pergunta o que me tem pra mim nunca usasse droga tudo que usa a sua cara tá dizendo eu sou cracudo a data totalmente mas assim só fugindo aqui do assunto porque vai dizer que nunca desse onde pablo escobar nunca nem do carnaval assim nunca tá ligado aquela letra l nunca nunca assim na tua vida não boi nunca na real nunca nem eu boi eu também não já eu não viajo não é porque dizem que quando você usa droga você esquece as coisas né eu tava falando de que mesmo eu esqueci já eu nunca fiz ou recebi um lap dance claro que já mano os cobre maior isso aqui nas festinhas gera mais só aqui ó rebola rebola gostosinho vai 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 senta aí rebola gostosinho não é porque é porque da festa você vai pra casa né teve uma vez mano que eu tava que eu tava na festa a menina começou a sentar no colo né daquela reboladinha leve você já falou dois anos atrás só ganhar essa menina tinha namorado me irmão boy me irmão eu quase levei uma pizza no lugar essa é sério novidade é abrir tudo que é canto eu não brinco tu é muito chato caralho eu não brinco não é a galera eu sou da paz com todo mundo é a galera que briga comigo meu filho a galera vem implicar comigo daí se eu empurrando o boi agora dá um pau e tudo caralho não eu dei empurrando o boi porque o boi derrubou minha cerveja foi diferente não eu sou um cara que eu não implico ninguém agora vinha implicar comigo eu vou ficar calado é pera aí eu já não sou besta né meu filho eu nunca fiquei com a ex de alguma amigo caralho eu já eu já fiz eu vou assumir aqui que eu já fiz eu já fiz mas eu não vou mentir vou mentir para que vou mentir para agradar os outros não pensa eu acho que já eu acho que já que ele que é amigo que é amigo eu tô tentando lembrar isso que eu tô vendo se como é que tu bota já se tu não sabe o que é que tu fez tu lembra a aquela bicha como é o nome dela que era a espécie porra é a ex de tu não tá ligado eu cheguei eu peguei ela outra vez e mesmo foi só uma vez não agora sabe por que foi sabe por que foi porque ele fez uma fulerares comigo eu vou pegar sua ex que você gosta que você ama ele ainda gostava dela na época ele ficou mal não é porque tipo é porque assim eles tinham acabado aí deu um tempo tá ligado aí eu briguei com ele tá ligado aí rolou aquela treta naquele negócio a gente foi para o show que eu só me lembro na época do que são joão da captar aí eu não sou joão da captar muito doido ela assim de longe ela olhou para mim rolou aquele negócio a gente já mano a gente chegou nesse abraço já foi se beijando aí eu fudei já tá aqui foda-se a gente ficou mais duas vezes em outras festas mas não rolou mais nada entre isso só ficar na mesa e o negócio aí no banheiro que eu não posso falar o que foi mas né vamos continuar banho mas um banho só um banho só despeço 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 cara aí do no pé do ar o boi eu vou perdoar e dos outros então esse foi o eu nunca de hoje a gente vai fazer mais vezes esse quadro muito mais que esse quadro é muita polêmica e já vai deixando o like aí embaixo né nós estamos juntos se inscreve pro e falou de caracachos falou